Eu tava atrás do bagulho ali, velho! O Dava matou o ratão! Ah, me matou! Eu morri, eu matou o rato, já valeu! Fili... como é que é? Filipezz, com Z Santos, virou sub. Muito obrigado, Filipe! Tamo junto! Ai, caralho! Galera, ô, 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 zero! Já tá aí o link da loja? Já, exclamação loja, né, Chad? Exclamação loja! Vocês podem ver a loja, já tem várias estampas maneiras do Gameplay RJ, do Pimba, do... tem uma maneiríssima dos controles do Playstation e do Xbox estourando, ficou irado. Depois, olha lá, exclamação loja, vocês vêem a loja. Rato tá do outro lado, boa! Puta que parou! Tô do outro lado de novo! A regra é claro, todo mundo contra o rato! Que é o time dos meninos! É o time dos ratos, cara! Todo mundo contra o rato! Não, não, não! Que que é isso aí? Tá chorando já, nego! Tem que derrubar, tem que derrubar, galera! Vamos lá, derruba! Nossa, quase que eu faço porra! Quase, quase que eu fui! Que que é isso, véi? Corre aí, nego! Corre aí, nego! Vai, vai! Cês tão ligado que o meu boneco corre para um cacentro! AAAAAAAA! Eu fui pra você! Tá caindo tudo aí, tá caindo tudo aí, vamo lá! Caralho, parece o filme do Michael Bay! Morri! 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 Mano, era impossível! Veio, veio, veio tudo ali! Mas esse é o desafio! Desafio! Galera, olha só, time! Sobe, sobe! Isso, Bruno! Sobe aí! Vamo ficar aqui em cima pra gente ter a visão! Se os caras subir... Se os caras subir, a gente... Larga o prego neles ali! Até babei! Vambora, vambora! Pedro! Dá babadinha aí! Até... Até babei! Tonteou, tonteou! Ah, tá! Mas eles passam por baixo da rampa aí, ó! É, eles vão passar, eles vão passar! Vai ter gente que vai passar? Ô, Chico! Não dá pra pular ali sem morrer? Então, então sobe geral! Então sobe geral! Vai morrer! Porra, depois você olha minha live que eu lancei um chroma team muito louco aqui agora, hein! Ficou maneiro, Davo! Ficou maneiro! Mas não é fundo não, nego! Não, pô! Ele tirou o fundo, pô! Ah! Mas é tinta de chroma mesmo? Tu comprou a tinta de chroma? Não! Uma tinta azul que eu mandei fazer! Tu tinha que ter comprado a tinta de chroma! Tu deu mole? Não falou com o ratão? Mas pra quê que eu compro a tinta de chroma? Se essa funciona, meu Deus! A tinta de chroma tem um brilhozinho que ficou perfeito! Mas eu não queria chroma, eu queria um azul bonito! Isso aqui é um extra! Mas é uma azul bonita tinta de chroma! Mas o chroma do Davo ficou bonzão, velho! Ficou bom, ficou bom! Mas eu tô vendo aqui que... Não apareceu uma rampa, mano! Caralho, o cara tá ali, o cara tá ali! Não tá não! Cadê você? Ele tá em cima, ele tá em cima! Vai lá, Pedro! Pedro! Tem que matar ele, hein! Eu vi o cara ali! Ah, tem mesmo, tem mesmo! Na direita, na direita! Na direita! Na direita, eu vi o maluco! Ali, ele tá ali, eu tô vendo! Ficou, não dá pra matar ele! Ficou, não dá pra matar ele! É Rocket! Tá é, moleque! Vou ficar oculto! Ó, o cara tá ali! Amigo oculto? Amigo oculto? Amigo oculto! Vai lá, Pedro! Vai! Vai! O cara tá muito louco! O cara tá muito louco! O Caio! O cara tá... Mata o Caio! O cara tá... O cara tá na direita ali, naquela... Na tricheira ali, louca! Vai, vai! O Caio! O Caio! Porra do Caio! Filha da puta! Caralho! Caralho! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Ele tá ouvindo a caldo, Ratão! Tem dois, hein! Ele tá ouvindo a caldo, Ratão! Filha da puta! Tá ouvindo! Tá ouvindo! Aparece o filha da puta! Tem dois, hein! Tem dois, hein! Tem dois, hein! Mas tem um que tá muito low! É o... Só dá um tiro que mata! Eu deixei ele muito louco! Vai! O Dar! O Dar! Vai ali em cima do Femo! Caralho! O Dar! 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 Agora a cal, hein! Caraca! Subiu a GG, hein? Ah, não foi isso! Ah, tá, acabou. Você ganhou, pô. Galera, rápido. O cara assistiu esse dão ali, né? Eu tomei o sujo. O Golden NNC virou o novo sub. Muito obrigado, Golden. E você também pode participar do chat exclusivo no Twitch, tá bom? Tô aguardando vocês lá. Não tem chat exclusivo aí. No Twitch, não. No Discord, sabe que tem você admin aqui. Eu sinto em qualquer lugar. Não, nego. Eu não tenho conta nem no Twitch. Eu fui valido. Como é que eu vou? Você está contando a gente, mano. Não, aqui no Discord, cara. Aqui no Discord, meu filho. Ah, tá. Agora entendi. Ó, o Felipe Santos está aqui também. O Tom Mizeiros está aqui também. Todo mundo que virou sub. Hoje está aqui no chat. Legal que ele vai concentrar. Caralho, virou mais um sub. O Teteus. Opa, Teteus. Vambora, Sabe. Vambora aí, vamos foder com o ratão. Vai foder com o ratão. Ah, puta que ele é um pariu. Foco com o ratão. Esse vídeo aqui não é filme de frente ali, não. Foda-se. Ó, o objetivo é matar o rato. Vai. Não, cara. Não, para. O objetivo é foder com o rato. Não, o objetivo é matar o rato. Foda-se. Gente, qual a estratégia? Ah, mano. Eu acho que é um pouco aqui. Espera, um pouco. Quem matar o rato ganha. Quem matar o rato ganha é o cacete. É, é a merda, né? Matar o rato. Cinquentinha não vem para não matar o rato. Para, 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 para. Ah, puta merda, velho. Nossa, amor. Tomei, tomei. Eu já morri, cara. Moleque, veio morrer. Muito, muito. Moleque, eu morri. Puta, já era. Caralho, morreu todo mundo, velho. Esse round dá uma posta no Instagram. Todo mundo morreu. Aqui é o rato, né? Aqui é o time do rato. Moleque, o time do rato devastou a gente. Caralho. Caralho. Ah, porque eu estou dando a cauda. Eu estou dando a cauda aos caras. Eu falo, primeiro, eu não mato o Caio. Quando mato o Caio, o time se desfabiliza, porque perde a magia. O Igor, o Igor Rogério também virou sub com o Twitch Prime. Todo mundo lá para o chat do Discord, que está uma putaria com o live. Geral conversão e tal. É só matar o Caio primeiro, o time perde a magia. Aí vai caindo que nem dominar, né? Entendi. Entendeu? Tem que proteger o líder aí. Eu queria ver o Igor comentando. 1.400 tweets. Porra, quase na meta, que era 1.500. Vamos lá bater a meta, gente. Qual os gravos do Twitch aí, né? Eu queria queimar no Twitch para o 3K, para ele vir jogar com a gente. Para ele vir jogar com a gente. Ah, o 3K é uma estrela. Eu chamei ele para jogar comigo. Exatamente. Eu jogou de luta, nem jogou. Isso aí, isso aí. Você ia dar uma surra nele, né, rato? É, estava na cara. Ele foi peidou. Peidou, ela latiu bonito. Arregou. 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 Matar o rato é nada. Cala a boca. O objetivo é matar o rato. 5 minutos, tem para o bocadinho matar o rato. Não, não. Não, não. Deixa a arma para a galera aí. Sai, gavaco. É, filha da puta, cara. Que isso? O cara que você viu que o Discord já muta o Kai na hora que ele fala a palavra. É, moleque. Já da hora. Nós temos um botão. É para o campeão, é para o partido. É para o campeão, é para o partido. Está esperto, moleque. Eu sou um fã, sou um fã, sou um preto. Caralho, ai, ai. Caralho, ai. Oi, Bruno. Bora, geral morrendo. Vamos lá. Geral morrendo, nada. Mano, difícil. É rato da borracha. Vai morrer, rato. Já era. Porra, velho. Mentira que não morreu todo mundo lá ainda, velho. Eu sou macumbeiro, não, cara. Ah, tá. Eu vou fudir. Vai macumbeiro também. O que é que eu? O Doc, você tá sem arma? Não. Ah, tá. Porra, velho. Vai descendo o cano aí, irmão. Vai morrer pro cano, porra. A enthora vai chegar agora, rato. Ah, o Eric Brasil acabou de me confirmar. O Eric Brasil acabou de me confirmar que aquele sub que foi dado pro tal do Eric. É que o nome horroroso, né? Mas era ele mesmo. A Ju, a Mari, deu pro cano. Ah, morri. Ah, muito bom. Ah, cara. Esses puto vão passar de novo. Como é que eles conseguem isso? Ih, o rato deu fake aí. Morreu não, morreu não. A boca, olha. Galera, mira lá, mira lá, mira lá, mira lá. Mira no rato, galera. Mira no rato. Mira lá, vai no ratão. Só no ratão. Para, para. Sato, cara. Todo mundo no rato. Todo mundo no rato. Todo mundo no rato. Matei um. Boa. Boa, muito bom. Ah, eu subi um, subi, subi, subi. Matei um. Que lado, que lado? Ó, tem aqui, ó. Direito, direito. Na direita tem, na direita tem. Ô, cavaco, não. Aí, ele é perdido. Muito bom, muito bom. Onde é que ele tá? Ih, rapaz. Porra, eu tô gordo. Eu não tô subindo o bagulho direito. O geral atirando no rato aí, irmão. Não, é só no rato. Tem que focar o rato. Só no rato, só no rato. Caralho, eu tô muito gordo, ó. Parece, porra. Parece, é isso. Matei um, matei um. Ah, matou o velho. Porra, Renan matou. Opa, o cara quase se matou ali, hein. Se matou, o cara se matou. Ah, essa coisa é... O Dominique é foda. Ah, é foda. Boa, matei um, matei um. Boa, rato, rato. Boa, rato. Eu tava atrás do bagulho ali, velho. Ah, eu matei, eu matei o rato. O Dava matou o ratão. Ah, me matou. Porra, que eu morri. Eu matei o rato, já valeu. Acabou o rato ali, eu vou pegar o pau do Bruno aí, ó. Ah, cara. Acabou o moleque aqui, ó. Você me chama pra jogar pra me matar? Acabou a missão. Ah, morri. Acabou a missão. Nossa, o Chico saiu voando. Puta, 2x2, hein, mano. É só tu, Bruno. O Dr. e o Bruno, pra salvar o time. E já era. Nossa. Boa, time, porra! Caraca, 3x0. O que importa é que o time é tudo que não. Na barreira é muito ruim, mano. Cara, como é que os caras tão conseguindo subir ali, velho? Olha só, olha só. O rato agorou o bagulho, mas a gente tava ganhando todos. É, o rato tipo que a gente pegava. É, o rato agorou. Só pra causar discórdia, mano. Ah, não ganha, não. Duvido. Pô, piscina G3. Entendeu? É. Entendi, mano. Pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Obrigado.